Você fez uma importação pelo BR Express e não sabe como fazer o rastreamento internacional ou obter o seu código nacional para fazer o rastreamento aqui no Brasil? Quer saber uma maneira bem simples de fazer? Acompanhe esse vídeo e você vai aprender. Canal R7 Android, a sua central de informações sobre importação e tecnologia no YouTube. Tudo bem? É um prazer ter a sua companhia. Se não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte da família. Já deixa o seu like, ele é importante não somente para fazer o canal crescer, mas para que você continue recebendo as notificações de novos vídeos aqui no canal. Como você viu, neste vídeo vou falar para você que fez uma importação e recebeu ali um código pelo BR Express, um código diferente como esse que está na tela agora. Agora, como você vai fazer o rastreamento desse código? É bem simples de ser feito. Lembrando que esse código é um código internacional que não vai funcionar quando chegar no Brasil. Opa! E agora? Como que você vai fazer o rastreamento então dessa encomenda aqui dentro do Brasil? Vou te mostrar como que você vai obter o código nacional. A Gearbest sempre depois passa o código, mas pode demorar um pouco e você fica aquela pessoa ansiosa. Como que você consegue esse código já rapidinho? Vou mostrar agora. Você vai entrar na sua ordem. Vai estar aqui, ó. Se a loja não forneceu o código ainda, ele aparece os dois aqui para você, né? Ou ela até mesmo apaga esse aqui e já deixa só o nacional. O que você faz? Mas lembrando que isso aqui é BR Express, tá? O BR rastreado, pessoal. Quando é o código que a pessoa você compra ali para outro frete, Suécia, Suíça, Países Baixos, né? É outro código, não é esse. Já é um código que vai funcionar no Brasil. Esse não. Esse não funciona. Então, no caso, eu vou copiar esse código. E vou entrar no site. Todos os sites que eu estou mostrando para vocês vão estar na descrição do vídeo logo abaixo. Bem simples para vocês, tá? Abaixo do vídeo aqui. Vocês vão entrar no site equickfish.com. Tá na descrição do vídeo. É um site bem fácil de você entender o que está falando nele. Olha para você ver. Totalmente aqui, ó. E traduzido em português, né? É uma brincadeira, não é? Mas totalmente em chinês. Aí a pessoa, ai, meu Deus do céu, e agora? Opa, e agora? Ai, onde que eu vou? Fica perdido. Não, calma. Vou mostrar para vocês. Bem simples. É muito simples. Você entra no site, tem mesmo no computador ou no celular. É isso aqui que você está vendo na tela. Você vai clicar nessa opção aqui, ó. Está vendo? Um cinza. Você clica nela. Vai aparecer essa mensagem na tela aqui, mas fecha, não tem problema nenhum. E você vai colocar aqui nesse campo o seu código que você copiou da sua ordem. Esse código. Você vai colocar aqui, colar. Pronto. Colou. O código está ali. E vai clicar aqui, que isso aqui é um botão. Você vai clicar nesse botão aqui para ele fazer, ó. Ô, onde está? Como que está? Beleza. Ele já me passou o resultado aqui, pessoal. Está aqui, ó, o resultado. E já me forneceu o código nacional para funcionar no Brasil. Que é esse código aqui, pessoal. Esse é o internacional até chegar no Brasil. Chegou no Brasil, passa a funcionar esse aqui. Ótimo. Então, por esse código, você vai usar os aplicativos de rastreamento no Brasil. Vai verificar no portal do importador se essa mercadoria foi tributada ou não. É tudo por esse aqui. Esse aqui você esquece quando chegou no Brasil. E interessante que dessa forma você consegue fazer um rastreamento melhor da sua encomenda internacionalmente. Porque este BR Express é mais caro um frete. Então, tem mais detalhes. Os outros, Suécia, Suíça, né? São códigos ali mais baratos. Então, não tem tanta informação internacionalmente. Que, no caso, até mesmo já é um código parecido com esse aqui. Então, você já pode fazer o rastreamento ali, no caso. Mas só que você não tem muita informação. As pessoas falam, ah, mas onde está? Não tem informação. Não tem mesmo, pessoal. Muitas coisas vêm por avião. Outras vêm por navio. E não tem ali muitos detalhamentos sobre esse código. Já o BR Express, que é um código mais caro um pouquinho. Chega até um pouco mais rápido. Sim, tem mais informações. Você vai clicar aqui no código e já vai te passar alguns detalhes. Algumas informações. Olha pra você ver. Você vai copiar isso aqui. Se você não sabe falar inglês, como eu. Você pode copiar e jogar aqui no Google Tradutor. Identificar aqui. Ele te passa lá. A remessa, deixou o posto de origem. Ali está o data na Espanha. Então, quer dizer que está vindo. Olha, já tem várias coisas aqui. Processos. Tem várias informações que vocês não estão vendo na tela. Não precisa ficar lendo. Vocês estão vendo. Então, fala o produto que está vindo. E já tem o código nacional. Pra mim, já fazer o acompanhamento internacional. Então, sabemos que esse código vai parar de funcionar. E o que vai funcionar depois vai ser esse código que está aqui. Então, você já fica tranquilo. Porque a loja não me forneceu ainda. Olha lá pra você. A loja não me forneceu o código ainda. Como que eu vou rastrear isso? Porque eu não sei. Agora, eu já estou tranquilo. Porque eu sei qual que é o código nacional. E eu posso rastrear o que eu quiser. Simples, não é? Tem outros aplicativos. Eu tenho o 17Track, por exemplo. Que também... Vou copiar o código aqui. Espera aí. Deixa eu copiar o código. Que, normalmente, é esse código do BR Express. E vou jogar aqui dentro. Olha. Vou mandar fazer a pesquisa. Olha lá. Ele também me deu as informações parecidas com o Quickfish. Mas ele não me passa o código de rastreamento nacional que vai funcionar dentro do Brasil. Esse é o porém. E aí? Você depende que a loja te forneça o código. Então, no caso, compensa mais fazer pelo Quickfish. Porque você já obtém as informações e também o código nacional. Bom. Vamos dizer pra quem recebeu um código aí, pessoal. Um que começa com a letra Q e termina com a letra XX aí, no caso, esse código aqui. Às vezes, a loja demora um pouquinho também para poder lhe fornecer o código nacional. Tá vendo? Já tem os dois códigos nacionais aqui, no caso. Mas, como que eu posso fazer o rastreamento dessa informação aqui, desse código? Simples. É bem simples. O site é o Direct Link. Você pode acessar clicando aqui do lado. Vamos clicar aqui do lado pra você ver. Olha lá. Abriu aqui. Tá aqui o site. O link está na descrição. Não funcionou lá. O link está na descrição abaixo. Você copia esse código. Olha que interessante. Copia ele e vai jogar ele aqui. Order Number. Então, vai clicar aqui e vai dar um procurar. Aqui, olha. Ele já me passou o rastreamento do produto. Olha o rastreamento do produto. 18 do 1 e tal, 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 tal. As informações. E aqui embaixo, ele também já me passou o código nacional que funciona dentro do Brasil. Que é o mesmo código que já temos aqui fornecido pela loja. Esse dia atrás, o celular de uma amiga estava marcado lá que estava vindo para o Brasil ainda. De repente, já acusou pra mim lá que saiu para entrega. Não mostrou nada aqui dentro do Brasil, se tinha sido tributado ou nada. Já passou direto. Já estava saindo para entrega. Graças a Deus, ainda foi entregue, pelo menos. Chegou pra ela. Uma encomenda de novembro... De 3 de novembro de 2017. Chegou pra ela. Então, está meio complicado isso aí. Essa questão de rastreamento. Mas eu mostrei como é maneira simples de você rastrear seus encomendas. Espero que tenha entendido. Se você tem dúvida, vem falar comigo. Meu telefone está aparecendo na tela. E é um prazer poder te ajudar. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais. Principalmente aqui, né? O WG Importações. Onde eu deixo diariamente vários cupons promocionais, links promocionais. E quando você efetua a compra por esses links, você está ajudando o canal a trazer mais novidades. A minha manteiga aqui sempre te trazendo novidades, informações. Você vem falar comigo. Eu dou atenção. Te ajudo da melhor maneira possível. Ok? É um ajudando o outro como uma verdadeira família. Deixa o seu like. Ele é importante, conforme eu disse no começo do vídeo. Contribui muito para o canal. Para o crescimento e poder ajudar mais pessoas a importar da maneira correta. Porque tem gente aí que faz cada lambança. Aí mete culpa em todo mundo. Mas ele não assume que ele não tinha conhecimento. Fazer o quê? Lembrando que o WG Importações tem no Telegram, tem no Facebook e temos no WhatsApp. Os links estão todos na descrição, logo abaixo desse vídeo. Eu sou o Wilson Carlos. E este é o seu canal R7 Android. A sua central de informações sobre importação e tecnologia aqui no YouTube. Grande abraço. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.